Rotina de limpeza, limpando o quartinho das babes. Gente, vai ter que ter parte 2 desse vídeo, talvez até parte 3, mas enfim, foi uma limpeza bem pesada. Primeiro eu tirei tudo que estava em cima da minha escreveninha e espirrei esse álcool pra desinfetar e passei esse cheirinho, que ele tem um cheirinho de lavanda, que aí já deixa um cheirinho bem bom. Aí depois eu passei o pano e, gente, tinha até durex, estava muito suja. E aí depois eu fiz esse cantinho como um escritório pra meio que fingir que eu estava trabalhando enquanto as babes estavam lá. Enfim, eu fiz um cantinho de escritório muito bonitinho e peguei umas coisas que eu já tinha e esse telefone preto quebrou da minha mãe, então ela deu pra mim. E fica super bonitinho. Aí coloquei grampeador, coloquei esse carimbo, aí coloquei esse teclado quebrado e esse mouse também. Aí nessa lousa eu peguei esse... esse... marcador da Faber-Castell. Olha que lindo que ficou. Eu amei. E depois coloquei o apagador aí. Aí peguei essa geladeira e tirei tudo que estava dentro. A branca que eu tinha eu deixei pra colocar meus produtos de skincare e essa daí eu coloquei as coisas das babes. Aí coloquei uma caixinha de leite, uns docinhos, danone e dois sucos e uma mamadeira pequena e ficou assim. E embaixo tinha umas frutinhas e uns legumes. E eu amei. Aí fui arrumar essa caixa branca que estava dentro de um armário e decidi deixar aí. Aí coloquei todas as mamadeiras e desse lado eu coloquei algumas besteiras. Eu coloquei pão de formas, cereal, salgadinho, salgadinho, biscoito, ou bolacha e coloquei bala, né? Aí eu peguei esse berço que estava lá no outro quarto e trouxe pra cá porque lá estava muito ruim e eu não usava muito e também porque lá é muito escuro, a luz é muito fraca, então a noite é horrível pra ficar lá. Então eu não gostei, né? E eu trouxe pra cá. Aí nessa parte de cima eu decorei com várias coisas e ficou maravilhoso. Coloquei esse quadro, depois eu coloco pra revelar uma foto e olha que lindo que ficou e esse unicórnio, gente. Aí depois eu fui arrumar essa cômoda que eu decidi colocar do lado do berço, tirei tudo e limpei.